Está moscando, hein? É, vacilão. Marcha, ganhava um? Marcha? Quem que é o bote? Eu ganhei o bote Oi Começa essa TV aí, já começa a fazer um like, mano. É, deixa o like, né, deixa o like. Está berrando, hein? Ah, meu Deus, eu vou dar um mechido mesmo. Ah, ah, ah Oh, está próximo Oh, dá mais uma treinadinha aí, que eu vou fazer um desafiozinho pra você, vai. Não, treina mais um pouquinho. Vou te dar a chance de treinar, você não vai querer? Não, pra agora, vou fazer a terceira. Oh, desafio sem pinar pro outro lado, com o pé na pedaleira. Ah, treina de boca? Ah, quero ver então. Quero ver então. Usar o aparato que você quer, quando você quer, mais limita aí. Sei que mano, sei que mano, faz o que você achar melhor. Colar em 103, tá bom? Não, eu quero aquele grau lá. É você que malha, senhor. Não, 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 não. Onde tem ali que tem que treinar? Espera aí. Quantos ali tem que te dar aqui? Dois ali, dois. Dois ali, dois. Dois ali. 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 O que você quer mais? Ah, cadê esse? Fez um só? Um só? É, você quer o outro? Você não é o bom? Você não é o bom? Vai! Se ele não consegue, já para! Não vai dar conta! Não vai dar conta! Não vai dar conta! Olha, tira! Quantos likes? Quantos likes? Eu só me ajudo com likes! É que o like mais pessoas vê, né? É, mas eu só vi! O Youtube está notizando! É só para pegar a pesquisa! É para você! É! Pera aí! 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 Eu acho que ele é bom! Pera aí! Meu Deus, olha, ao vivo, hein? Ao vivo, hein, rapaziada, ao vivo. Gravou a ordem o bagulho, vai? Deu o PT aí, falei, deu o PT aí, falei agora pro vídeo. Não, 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 não. Parar na porta, vamos fazer esse saco dele. Vou jogar na minha cara, vou jogar na minha roupa, vou jogar na minha roupa, vou jogar na minha roupa. Ah, não, caiu. Oh, olha a aberta, oh. Olha a alça do bagulho. Rapaziada, ele tá quebrado aqui já, ó. Tá quebrado aqui já, ó. Mostra o cara aí. Ó, tá quebrado aqui já, ó. Isso aqui tá tudo quebrado, ó. Rapaziada, mas ela dá conta. João, não dá conta, não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Ó. Dá conta, tá com você a botar a mão no chão. Meu Deus, cara. Nossa, tá pior que o Neymar, mano. Meu, você tá pior que nem marca Não, desista Esse negócio de grau, vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pô, tá foda, hein, cara Meu Deus Ô, João, tá foda, cara Você é louco Não, só toma no cu Pagar a despesa Pagar a despesa, não ganha que como, rapaziada Pera aí E o bota assim, ó Não dá pra arrumar a partida, né Pô, tá foda, cara Só prejuízo, só, cara Não ganha nada Se o YouTube, só foda com a gente, né É por vocês É por vocês Vou dar um giratório agora Vai, então Pagar a despesa Pagar a despesa Pagar a despesa Olha o meu barco Olha o meu barco Rapaziada, ela não é ruim, ela não é ruim E aí, João Vitor É, rapaziada, o bagulho é louco do nosso lado, entendeu Não é fácil muito fazer vídeo pro canal Nossa, correndo do suando Pô Neymar Like, pai Pô, comenta aí Hashtag Neymar Aí, pra quem nunca viu o carro ainda Aí você viu hoje, hein, rapaziada Contra os dois lados Comenta aí Hashtag Neymar Olha a despesa aqui, ó Mostra a despesa Piscada aqui, ó Paramos novinho, mano Riscou aqui, ó Puta, ó Já vai ter que me dar outro adesivo aqui, mano Nossa, ó Se não tiver de jogo do joelho, ia riscar mais Ia riscar mais Ainda bem aqui Aqui, ó Pô Puta que pariu, mano Bagulho novinho, ó Você tá louco Ganado, tá aí pra quebrar, mano Meu Deus, aí, ó Rapaziada, bagulho é foda, mano Não, rapaziada Mas é cupim de ferro, mas cupim de ferro Rapaziada, tô desanimadão, mano Mexer essa mobilete, mano Não dá ideia de soltar na minha mão ainda pra quebrar? Não, rapaziada, sabe por quê? Boa nota Sei lá, mano Tô desanimado, sei que tô desanimado Rapaziada, é só Tem que arrumar um patrocinador de solda pra você no bilete Não, vai lá no meu canal e comenta Porque, ó Rapaziada, soltei vídeo novo lá Rapaziada, soltei vídeo novo lá, ó Bota o link aí embaixo Rapaziada Olha aqui Tá aqui, tá aqui pra nós já A empresa mandou pra nós A empresa da ProTorque Rapaziada, é só montar, só, mano Não é muito só montar, né Não, tem que montar, rapaziada, ó Fazer um suporte E vai ter que também, ó Fazer um suportinho aqui, ó Tá vendo? Aqui tá quebrado, tá ligado? Vai ter que só dar um parafusinho aqui pra prender Aí vai ter que passar o amortizador pra cá E aí prender É, você acha que aguenta, hein, velho? A garupa aqui Entendeu? Você acha que aguenta? Tem que aguentar, né? Ah, mano, aguenta, né? Só que eu tô meio desanimadão, né? Ó, manda os caras lá no meu canal, mano Deixa o saco, viu? Ó, rapaziada Vai no último vídeo lá, coloca lá Registério, põe a traseira do gordão Ó, se inscreve lá, hein, rapaziada Você vai ter dois mil Pega o quadrado, sai, gordão? Tá com, acho que mil e quinhentos, mano Mil e quinhentos Começou agora Se der dois mil O que eu ia fazer, velho? Mano Tem que ser bagulho louco Tem que ser bagulho louco Trolagem, trollagem Vai trolar minha mãe, né? Tá muito folgada Sendo que ela foi estragar o vídeo aqui Eu falei alguma coisa na bisdela Moe a traseira Quebra a placa Pô Deixa só um pouco Sei lá Deixa aí embaixo o gestão Não, o gestão vai estar lá no último vídeo do gordão, hein Você só vai pegar o que os caras mandam lá, né? Só que pegar lá Olha, segui eu no Insta lá, entendeu? Vai estar aí embaixo o Insta Buga tudo o Insta, né? Buga tudo lá o Insta Mas Rapaziada, deixa o like Pra fortalecer tudo junto Esse foi o vídeo de hoje Se pá, amanhã sai de novo É, deu ruimzinho, mas é danado Deu ruim Tem riscadinho aqui Tá aí pra usar, velho Tá aí pra usar